Márcio, faz um react de Soba. Eu vou fazer do Rock in Rio. Reage a Soba, porque foi no Rock in Rio que o pessoal me pediu, foi no vídeo do Rock in Rio que o pessoal me pediu. Aqui, mó galera me pediu e já sabe, quando recebe o coraçãozinho, é porque eu estou fazendo, neste exato momento que você recebeu o coração, o vídeo que você me pediu. É que é legal que tá sendo filmada da câmera de alguém, vai lá. Um pouco de cada coisa. Aqui eu vou falar um pouco sobre a voz. É bem grave essa nota que ela faz aqui. Quase some a nota. Agora, sobre a música, sobre a letra, é pesada pra caramba. É meio esquisito começar a letra da música pedindo desculpas pela quantidade de despedidas. Eu não tenho desculpas para todos esses adeuses, ou adeus, eu não sei o que isso tem em plural. Então, sobre a parte técnica, mais uma vez, ela usa essa nota bem profunda, bem introvertida, aqui embaixo, super grave. É complicado essa música. É difícil fazer essa música. Bom, o pessoal que me conhece há mais tempo, ele sabe que eu sou o maior manteiga derretida com músicas profundas, com vozes profundas, e essa é mais uma. E eu admiro esse tipo de maneira de escrever letra de música, que você cria esse movimento, você cria uma ação que tem a ver com as palavras que você está usando, ou você pode interpretar aquelas palavras com esse movimento contínuo. Eu acho isso muito interessante de colocar numa letra, e ela fez isso aqui muito bem. Ela conseguiu transmitir essa ação desesperada, tudo muito rápido, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu acho que a música também tem esse movimento próprio. Tem aquilo que o artista quis fazer, e tem aquilo que as pessoas vão interpretar. Eu interpreto dessa maneira, você pode interpretar de outra maneira. E essa que é a graça da música bem feita. É você conseguir captar vários sentimentos de várias pessoas diferentes, de países diferentes, com realidades diferentes e culturas diferentes, e você conseguir pegar um pouquinho de cada um e trazer isso para o universo da música. Essa que é a grande graça de ser compositor. Pelo menos é o que eu acho. Vamos lá. Ela literalmente disse que está acontecendo. Mamãe, me desculpa por eu não estar mais sóbria. E papai, por favor, me perdoe pelas bebidas derramadas no chão. Aqui ela deixou a especulação de lado e foi direto ao ponto. Ela está falando de estar sóbria ou não estar sóbria. E ela está falando de bebida. Eu sei que dá para a gente montar, cada um montar o seu próprio filme na cabeça, com as cenas que ela está descrevendo aqui nesse texto. Essa música é muito emocionante, muito forte, muito profunda, muito direta também. Ela dá o recado dela como se fosse uma carta escrita. Uma carta de suicídio? Calma aí. O que eu estou dizendo é que a escritora, a autora, usou de um expediente para escrever a letra dessa música que lembra muito uma carta de suicídio. Se ela fez isso propositadamente, quis escrever uma carta como se fosse, eu acho que ela escreveu muito bem. Ela conseguiu descrever muito bem os sentimentos dela sobre isso tudo e conseguiu colocar isso no papel de uma forma muito direta, objetiva e profunda. Está de parabéns, de parabéns para a letra dessa música. A melodia também é muito interessante, funciona muito bem dentro dessa letra, está muito legal. Vou botar aqui. Olha, mandou muito bem, porque ela tem uma responsabilidade muito grande de estar sempre bem, ser uma pessoa sempre positiva. E quando ela cai, parece que todos os fãs caem juntos, né? Imagina a situação. Ela não pode ser fraca, ela não pode estar triste, ela não pode um monte de coisas porque ela é um exemplo. Ela deve ouvir diariamente pessoas dizendo, Nossa, eu era assim, eu era triste, não sei o quê, e hoje eu sou alegre por causa da sua música. E hoje eu sou assim por sua causa. E hoje eu me sinto melhor e motivado por sua causa. E aí é muito comum o ídolo, quando tem um deslize, ele esconder isso de todo mundo. E aqui não. Ela está sendo muito aberta, ela está tirando esse peso das costas dela, que é ser sempre uma pessoa feliz, sempre uma pessoa para cima, sempre positiva e que ela não tem defeitos ou não tem recaídas. Agora, até ela chegar a esse ponto de tirar esse peso das costas, imagina o que essa menina sofreu. Ela vem de novo. E é por isso que eu falei desse movimento que ela faz com essas palavras que ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo, porque depois que tudo passa, depois que essa agonia, essa loucura passa, a recaída passa, vem essa calmaria e você está sozinho mais uma vez. É. Eu adorei essa melodia porque, primeiro, ela fica bonita pra caramba e o movimento que ela dá, veja que ela termina ali embaixo no grave com flow. Vou cortar aqui, eu esqueci, eu estava aqui assistindo normal. Essa semana está braba aqui o negócio, hein? Estou resfriado, estou resfriado. Cara, depois de tudo isso ruim que aconteceu, um monte de acontecimento ruim, e ela ali, naquela coisa, no final, no final, ela fecha brilhantemente essa letra. Ela diz que vai procurar ajuda e o mais importante de tudo isso, ela não vai fazer nada pelos outros. Ela vai fazer isso tudo, mudar, buscar ajuda, pedir desculpas, tudo que ela vai fazer, todo arrependimento que ela tem não é por causa dos outros. Isso é muito importante. Ela vai fazer isso por causa dela. E é aí que eu penso que ela costurou muito bem essa música, conseguiu dar um início, um meio e um fim, aquilo que poderia parecer trágico, uma grande despedida, na verdade, é uma grande renovação, onde uma coisa se destrói para que uma outra se construa. Sensacional a letra dessa música. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião, eu quero saber a sua e como você interpreta essa música, deixa aqui embaixo o seu comentário e a sua sugestão para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. Eu sou o Márcio Guerra, boa ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho